Disputa presidencial. Agora, ele não se afasta do engajamento na luta ou na oposição. Então, lamenta-se que ele tenha desistido da disputa presidencial? Evidente que sim. Agora, nós temos certeza de que a confluência entre ele e Serra, assim como entre democratas e turcanos e FBS, vai fazer com que o escolhido tenha todas as chances de ganhar a eleição. Mas essa decisão de negocibada já não forçaria, já não apresentaria uma chapa pura de PSDB à presidência, que se está dando o tempo? Se ele concordar em ser candidato a vice-presidente, o meu partido, claro que eu não falo por ele, mas, pela minha opinião, o meu partido deveria concordar com a candidatura de Aécio a vice-presidente. Essa é a decisão que compete a ele, longe de mim, fazer qualquer tipo de sugestão. Mas, na medida em que ele decidisse ou concordasse em concordar a chapa com o governador Serra, as chances de vitória da oposição seriam exponenciais.